E o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, lançado hoje pela presidenta Dilma Rousseff, foi durante a Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Essa semana, representantes do meio rural e do governo debateram propostas para o futuro do setor. Vamos saber mais detalhes agora com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. A Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário termina hoje aqui em Brasília. Os delegados estão no auditório aqui ao lado, votando as últimas moções. E a gente vai falar um pouco agora sobre as prioridades que foram escolhidas por esses delegados em quatro dias de discussões. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Roberto Rodrigues, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. Secretário, quais foram as prioridades? O que é que se pode fazer de balanço já dessa conferência? Boa noite. Boa noite. O balanço é excelente. Nós conseguimos, em quatro dias de trabalho, fazer um rescaldo de todas as 11.320 propostas que tinham sido feitas nas conferências territoriais, municipais, intermunicipais, estaduais, que estavam sendo realizadas desde maio desse ano. Propostas que todas no âmbito da inclusão produtiva, do crescimento econômico, da inclusão social e da ampliação da participação da agricultura familiar, da reforma agrária, do desenvolvimento territorial, dos temas das mulheres, dos jovens rurais, dos povos e comunidades tradicionais, todos eles com proposta para que daqui a 10 anos a gente tenha uma presença ainda maior desses segmentos na economia e na sociedade brasileira. Bem, secretário, essas propostas vão servir de base para a formulação de políticas públicas para o setor da agricultura familiar. Quais são os próximos passos agora para a construção do Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário? As propostas têm duas tarefas, duas atribuições. Muitas delas são para aprimoramento de políticas públicas que o governo federal já tem, que são reconhecidas pelo mundo afora, na área da agricultura familiar, e tem outras que são propostas novas e que a gente sabe que vão qualificar ainda mais a relação do governo, o apoio do governo para os agricultores e agricultoras familiares. A partir de hoje, com a escolha dessas 100 propostas que nos orientam para a construção do plano, nós temos uma comissão de redação que redigirá o plano a partir das propostas e aprovará na próxima reunião do Conselho, em meados de dezembro. Tá bem, então agradeço aqui a participação de Roberto Rodrigues, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Participaram aqui, ou participam ainda, da Conferência Nacional 1.200 delegados que foram escolhidos em conferências nos estados e municípios entre os meses de maio e agosto.